Bem-vindo, peixes! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 19 de fevereiro de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Querido peixes, neste dia o universo sussurra mensagens de transformação e abundância para você. Sua sensibilidade única o conecta diretamente com as energias cósmicas, e hoje é um momento favorável para desvendar possíveis obstáculos que possam estar afetando seu fluxo de prosperidade, seja na esfera financeira ou amorosa. As recentes adversidades que você enfrentou não são sinais de que você está no caminho errado, mas sim sinais de alerta do universo para ajustar seu curso. Você está sendo guiado para uma versão mais profunda e autêntica de si mesmo. Lembre-se, novos comércios surgem das dificuldades e sua capacidade de adaptação será fundamental nesta jornada. A importância de cuidar de si é destacada hoje. A hidratação e os exercícios não só beneficiam o seu corpo, mas também facilitam a conexão com seus dons psíquicos. Ouça a sua intuição, pois ela é o seu guia nesta jornada de autodescoberta. Neste momento, você pode estar se afastando de algo que antes considerava estável, seja em seus relacionamentos ou em sua carreira. Embora possa levantar dúvidas e questionamentos sobre o seu futuro, lembre-se que as oportunidades que se apresentarão estão alinhadas com o seu verdadeiro eu. Tome decisões com amor e alegria, pois só assim você se alinhará com a autêntica abundância que o universo reserva para você. Hoje, a mensagem do cosmos é clara, o seu bem-estar emocional e mental é a chave para atrair o que você realmente deseja. Ao experimentar a paz interior, você se libertará de fardos desnecessários e se conectará com a parte mais profunda de si mesmo. Esse autofoco permitirá que você se sinta livre e menos condicionado pelas expectativas externas. Não tema a mudança, peixes, porque as energias cósmicas trabalham a seu favor. Autenticidade e alegria são seus aliados nesta jornada. Lembre-se de que cada escolha que você fizer deve ressoar confiança, carisma e emoção positiva. Deixe de lado as aparências e concentre-se em como cada decisão faz você se sentir. Embora você seja um dos membros mais compassivos e generosos do zodíaco, a colocação da lua em gêmeos funciona como um lembrete de que às vezes não há problema em focar em si mesmo, doces e peixes. Use esta energia para se conectar com seus desejos, indo além das necessidades essenciais para abraçar uma vida bem vivida. Invista na sua vida social quando luna se alinhar com urano esta tarde, deixando você de bom humor. Mesmo as interações no nível superficial podem florescer em algo mais significativo quando Vênus for ativado esta noite, tornando-o um bom momento para expandir além de sua esfera social habitual. Permita que o estresse se dissolva à medida que a meia-noite se aproxima e a lua se une a Netuno. A reunião de negócios verá algumas negociações pendentes tomando rumos favoráveis. Você está firme e estável hoje. Suas decisões são resultado de processos bem pensados. O ambiente de trabalho pode sofrer algumas mudanças positivas. Você pode encontrar um velho conhecido. Em casa você pode estar calmo e contido. O crescimento intelectual será incomparável. Os entes queridos podem trazer alegria à sua vida por meio de boas notícias. Você sabe o quanto você dá às suas parcerias, peixes, mas se não está conseguindo um retorno saudável, a chegada hoje de Vênus, planeta do amor e dos valores, em Aquário ajuda você a avaliar as coisas com maior objetividade. Há uma boa chance de você estar entusiasmado com isso desde que Marte entrou em Aquário no início desta semana. Agora, com a Vênus diplomática copilotando através de sua 12ª casa de introspecção e cura até 11 de março, trabalhe na criação de limites internos saudáveis, em vez de ficar tão enredado. Isso não diminui seu desejo de proximidade, mas talvez você possa obter sua dose de mais de uma pessoa? Pode haver um amor maior pelos momentos privados, querido peixes, e a ajuda pode vir dos bastidores. Estar sob o radar de alguma forma pode ser um processo útil para digerir e resolver seus sentimentos. As conquistas externas ou materiais são menos importantes para você do que o que está acontecendo em sua vida privada agora. Este é mais um dia forte para planejamento e elaboração de estratégias. Você pode atingir um nível de paz em relação a um assunto do passado, especialmente um assunto romântico. Na verdade, você precisa de mais conforto, familiaridade e tranquilidade com a estadia da lua em sua 4ª casa solar hoje. Faz sentido que você reserve um tempo para acalmar as coisas e se divertir enquanto faz isso. Assuntos domésticos e pessoais ocupam o centro das atenções. A resolução de diferenças ocorre de maneira especialmente natural por meio de conversas ou reflexões mais aprofundadas. Memórias ou sonhos podem ser motivadores e fornecer uma nova visão sobre uma situação. Resumindo, peixes, hoje é um dia para se concentrar no seu bem-estar interior, fazer escolhas baseadas no amor e na alegria e confiar que o universo está guiando em direção a um caminho de prosperidade e autenticidade. Brilhe com sua luz única, querido peixes. Leitura de tarô de hoje para o seu signo 1. Carta de força, celebração e alegria Hoje, peixes, o universo sussurra para você uma mensagem de alegria e celebração. A carta força indica que um momento especial o aguarda, cheio de felicidade e emoções positivas. Você pode se encontrar no meio de uma situação que o enche de alegria, talvez uma conquista pessoal ou uma surpresa inesperada. Permita-se aproveitar este momento, pois é algo fora do comum, algo que talvez você não esperava, mas que vem para alegrar o seu dia. 2. O rei de ouros, representando uma figura de autoridade com energia de chefe, sugere que alguém em sua vida, possivelmente virgem, touro ou capricórnio, está disposto a lhe fornecer apoio, especialmente em questões financeiras e de trabalho. Essa pessoa valoriza sua integridade e vê qualidades excepcionais em você. Ele aproveita essa ajuda e permite que seus conselhos orientem suas decisões, pois sua experiência pode pavimentar seu caminho para o sucesso. 3. A carta do julgamento indica que você está refletindo sobre seu passado. Você pode estar revendo situações anteriores, avaliando decisões e aprendizados. A atitude positiva que você mantém durante esse processo é fundamental. Sua capacidade de resolver questões do passado com maturidade e autoconfiança prepara você para o futuro. Não tenha medo de enfrentar o que você superou, pois essa análise o impulsiona para um crescimento contínuo. 4. O rei de espadas destaca a importância da comunicação e da resolução de pendências. Sua capacidade de expressar claramente seus pensamentos e sentimentos será essencial hoje. Pode haver situações que exijam sua atenção e decisão. Não tenha medo de abordar esses tópicos difíceis, pois sua capacidade de se comunicar com firmeza e justiça permitirá que você feche capítulos e avance para novas oportunidades. 5. A presença do 8 de copas indica que você está considerando suas prioridades emocionais. Você pode sentir necessidade de se distanciar de situações ou pessoas que não contribuem mais positivamente para o seu bem-estar emocional. Esse ato de autenticidade consigo mesmo permitirá que você libere energia para o que realmente importa. Considere esse distanciamento como um passo em direção ao seu próprio crescimento emocional e como uma forma de atrair novas experiências e relacionamentos mais alinhados com o seu verdadeiro eu. Em suma, Peixes apresenta-se hoje como uma oportunidade de celebração, com significativo apoio de uma figura de autoridade. Aproveite a reflexão sobre o passado para tomar decisões informadas e abordar com ousadia comunicações pendentes. Priorize o seu bem-estar emocional e não tenha medo de se afastar daquilo que não lhe serve mais. Este dia oferece-lhe a possibilidade de fechar capítulos e abrir novas portas para um futuro mais alinhado com o seu eu autêntico. Tenha um dia cheio de harmonia e autodescoberta. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Uma oportunidade inesperada de conexão pode ocorrer hoje, peixes. Esteja aberto para conversar com quem quer que seja quando a Lua em Gêmeos fizer cestil com Vênus em Capricórnio e Urano em Touro. Ambos os cestis sugerem que este pode ser um dia incomum para networking. Você pode se deparar com a oportunidade de se conectar com uma nova instituição profissional ou colega. Uma conexão estabelecida também pode sofrer uma reviravolta. Como tudo pode acontecer, tente se concentrar nas oportunidades mais valiosas que podem surgir de cada situação social. Esperançosamente, você se conectará com alguém fantástico. Hoje é sobre pensar fora da caixa e transformar seus padrões de pensamento, então é hora de usar sua criatividade e adotar uma nova maneira de fazer as coisas. Manter a mente aberta é importante. Quanto mais você mantém sua mente aberta, mais você permite que novas informações fluam e com essas novas informações surgem novas soluções e uma nova maneira de pensar. Portanto, deixe sua criatividade liderar e confie em suas próprias habilidades. As oportunidades estão no horizonte, mas tudo começa de dentro. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 19 de fevereiro são 46, 31, 20, 15, 9, 37. Amor diário. As marés estão mudando, sempre intimamente ligadas à lua, peixes. Dependendo do seu ciclo, toda a vida na Terra está ligada aos seus altos e baixos. Enquanto ela dança nos céus, observamos atentamente seus padrões para entender como nossas vidas também estão se desenvolvendo continuamente. Luas novas significam um novo começo e ocorrem uma vez em cada ciclo lunar. A lua nova desta semana caiu em gêmeos e fará com que a frequência deste signo do zodíaco ecoe por todo o cosmos. Aquário está ligado às esperanças, sonhos e aspirações, e é por isso que você tem uma capacidade elevada de manifestá-los agora. Você sabe como simplesmente relaxar com seu parceiro em casa e ainda assim conseguir se divertir tanto quanto se fosse sair para fazer algo divertido? É fácil ou difícil para você ficar quieto com seu amante? Todas essas são boas questões para refletir, já que a lua está em gêmeos e na sua quarta casa hoje. É crucial que você sinta que pode passar mais tempo com seu parceiro onde vocês não estão fazendo tanto, mas apenas estando um com o outro. O indicador de que você está genuinamente próximo de alguém e tem uma conexão sólida é ser capaz de estar com essa pessoa sem precisar de distrações ou conversar o tempo todo. No trabalho Embora você tenha sido meticuloso e metódico, você fica com o atraso de outra pessoa e por isso agora você é responsável. Acredite em você e nas suas metodologias de trabalho. Faça um trabalho de cada vez e na próxima semana você verá as coisas voltando ao normal. Até esse momento, não discuta com seus subordinados. Quanto você se permite descansar? Você se permite um tempo apenas para ser, relaxar e rejuvenescer? A lua está em gêmeos e na sua quarta casa e pede que você reflita sobre essas coisas. Se você é o tipo de pessoa que fica presa no modo de trabalhar sem parar, esquecendo de fazer uma pausa de vez em quando, pratique fazer as coisas de maneira diferente. Esquecemos-nos que para continuarmos a trabalhar com eficiência e produtividade é necessário que façamos um tempo de inatividade para reabastecer as nossas reservas de energia para podermos continuar. Saúde Reserve bastante tempo para se acostumar com uma rotina de exercícios. Problemas de saúde estão em sua mente desde os últimos meses, mas você não conseguiu descobrir o que deve fazer para ajudá-los. Você tem sido proativo e poderá salvar sua saúde na hora certa. Esse trânsito incentiva você a se concentrar em sua saúde física e bem-estar. Faça uma pausa na tecnologia e passe algum tempo ao ar livre, na natureza, talvez fazendo uma caminhada ou praticando yoga. Incorpora alimentos saudáveis, como folhas verdes e proteínas magras, em sua dieta e considere o uso de cristais calmantes, como ágata azul ou água marinha, para apoiar sua saúde emocional. Família e amigos Vários eventos se alinham hoje para apertar seus botões. O resultado é que você pode ficar irritado mesmo com pequenas infrações do seu parceiro. Maneirismos que você anteriormente achava cativantes podem parecer irritá-lo agora. Seu melhor curso de ação agora será passar algum tempo sozinho e mimar-se com exercícios ou um regime de beleza. Perca a porta, feche os olhos e deixe suas fantasias tomarem conta. Você descerá pela metafórica toca do coelho pelas próximas quatro semanas, graças à romântica Vênus entrando na sua sonhadora 12ª casa do subconsciente. Este trânsito pode ser um pouco confuso porque, à medida que os planetas se movem através da nossa 12ª casa, essencialmente os perdemos de vista e, de certa forma, só podemos nos conectar com eles quando estamos em nosso estado mais hipnótico. Quer isso signifique sonhar acordado ou estar profundamente. Em seu ciclo REM Em vez de tentar forçar o romance a acontecer em sua vida, esse trânsito consiste em deixar ir e limpar o baralho mental para quando Vênus entrar em seu signo daqui a um mês, mas isso não significa que não acontecerá, apenas será um pouco inesperado. Sintonize-se com seus sonhos e veja quais sinais Vênus envia ao seu subconsciente. Se certos rostos começarem a aparecer lá, talvez você queira ver mais deles na sua cama IRL Compatibilidade No trabalho câncer Apaixonado virgem Com sorte, leão Sua cor da sorte hoje Turquesa Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodíaca Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!